Daíris, parabéns Daíris pelo seu trabalho espetado ao nosso município Nossa Senhora Morena, eu não acredito que eu tô vendo Lá na Corrê do CEDEM, Daíris Também a Dona Quinha, valeu Lafaete, marca 50 Escrevendo história no Brasil, obrigado Brasópolis Tudo pronto, vai ele lá, Israel Pereira, ele de São Bento Amado Ele vai no Corumbá, todo da marca E o Adomador Tem que o Senhor não lançou, atenção passageiros Água embalada, olha tudo nessa mão no copo com pegada O conteúdo da cacera, abriu a porteira do Corumbá A gente encontra a mão abaixo do CEDEM, senta nele Senta nele, tá enciado, cuidado, não deixe de molir Manda o braço, manda o braço, conta no boi E a cena está controlando, power Eu adoro a terra, eu see my temperature rising O Cotrico da Cacela abriu a porteira Na tua mão, na tua mão Mandando braços, administrando Destimulindo, destimulindo a família I got another confession Para o West, para ele, a gente O Cotrico da Cacela abriu a porteira Lança o Pedro Henrique, tá pronto O Cotrico da Cacela abriu a porteira No Moicano, na Rafa Henrique, deixei a charra E derrotando na tua mão, tomou o assento Volta, volta, não foi Ele vai descendo o Macagal Em cima do Ninho, do Toro, tá pronto ele Portão, portão da Turco, locação e máquina O Cotrico da Cacela, ajeita lá Já caiu, guarda, ela vem aqui contra a mão Manda um braço, manda um braço, não deixa engolir Sentou, tem um bojo de ação, menino Ele vai no presídio, o Toro da Dois Irmãos Toro do Maurício Pompio Ele ajeita a porteira, a porteira pra ele Da GK Tatuos, tudo pronto O Cotrico da Cacela abriu a porteira Agarra aí no S, derrotando na tua mão Aí é sofá, puxando, administrando Com o povo vai fazer uma mão esforiano Deixa cortar O Eduardo Maroto para Eduardo Matos Eduardo Matos, fácil Aqui está meu amigo, sempre está parecido Com o povo, não vai para Ele toma banho, velhá, com o povo do boi Preca, preca, ai, ai, menino Eduardo Matos 50, eu vou no trinco da Cacela Eduardo Matos Vem nele, vem nele, Valdinei e Eugênio Eduardo Matos Ele vem da Carrancas, ele vai no Soberano da Marca 50, muito velho, cancha, tapa de acesso Eduardo Matos Dequinha descer com o treino e touro Eduardo Matos O Cotrico da Cacela abriu a porteira no Soberano Nelore, no jeito, vem roubando E já tomou o assento, foi tudo embora Eduardo Matos O Cotrico da Cacela abriu a porteira no Ancorado Ele vai no Ancorado, o touro da Marca 50 Portão da Jeca, tatuouro, pecuário Ele vai lançando a boiada, lá está pronto O Cotrico da Cacela abriu a porteira no Ancorado Ele vai rodar na mão Lançando a travada Vem portão pra Zocas, vem ajeitando agora Vem nele, Bruno Silva lançou Veio no Reveião, Reveião da Dois Irmãos Foi empurrado, a tudo embora É, felizmente Vai tomando colocações Vem nele, Sander Pedro lançou No Fera da Marca 50 Abriu Lançou, foi parelo Deu cabalho de pau Vamo, 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 vamo Vem ajeitando insistente lá Vai chegando o tempo Vamo, vamo, vamo Azul, muito obrigado família Marca 50 Vem trinca ferro pra ele agora Ele representa a cidade de Caçapara do estado de São Paulo Milzão Agora é de cara feia, meu irmão Milzão Eu quero do lado de fora abriu Não sou trinca ferro Ajeitou na doca do bala Dispensando tudo embora Ele vem ajeitando o boi morelo Pulando Vem ele reverente da mantiveira do ditão Vem ele rolando Jerônimo lançou Ajeitou na mão Lola noca do bala Sai o ponto do boi Vamo, 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 vamo Invertindo a lá Lindo demais Jogando o braço espichando Depois o chão do bala Do clã de lá É, o chapéu do Douglas voou Significa que Meu irmão Você veio e não veio Palácio falado Vem ele engoiada da mantiveira agora O palácio de ditão É bicho de estimação Abriu a porteira Não sou boião Vem o palácio Eu falei que era todo o pulador Foi E tudo embora Vem o palácio Vem o palácio Vem ele vem joelhando De cação de Albertina Vem no bala de prata Da faroeste do meu amigo Danilinho Vem ajeitando Lançou Foi a da dura Foi Fudeu o cavalo de pau Voltando o boi Voltando o boi Foi Jogando na lateral Insiste Voltando Voltando Lota Foi Ajeitando Pula Chegando Lota É Sinal de positivo Lança mais uma Vem ele É o nome dele De natividade Vem no absurdo Da marca 50 Agora é bate e rola Agora É velocidade Tocou Da marca 50 Apresenta uma monstra Vem no absurdo Pra ele agora Vem no em branco Pulador Ajeitou Lançou No lado de fora Falei que girava Falei que girava Absurdo Lá Jogando o braço Lindo demais Bate pelo Abraço Autoriz Ah Douglas Você fecha o seu curral Com chave de ouro Com uma montaria Muito Meu menino Avisa lá Que eu cheguei Mauro Prato Avisa lá Pode falar Que eu cheguei Cheguei chegando Bagunçando Azor Ator Oi Meus povo É um apaixonado Que não recebendo Mauro Prato Boa noite É vocês Pra não parar Porque tá frio Nosso rodeio Chamarote Boa noite Sejam bem vindos O pessoal do lado direito Sejam bem vindos A minha frente Tá frio Não vamos demorar Pra começar a disputa Eu quero dizer a vocês Que possam se sentir felizes Porque Deus está Do nosso lado Prefeito Municipal Vice-prefeito Todos os secretariados O nosso abraço O nosso muito obrigado Vamos continuar E você Gustavo Pode ficar sossegado Que eu cheguei Mas pode ficar sossegado Valeu Doutor Parabéns pelos trabalhos Valeu Fábio de Líos Vamos pra... Na torre de Minas Portão Lá do laço Vai abrir Alô Pedro Eu na jefa Tato Vai pra você Alô Chumbi Tá pronto Paulo Sérgio De Itajuba Abri Funcionou pra ele Aqui show Família Bateu pra Godó Lida profissional Aproveita Aproveita o boi Lida balança Pra de fuma Fora Deixa falar É a missão Cumprida Pra... Vem Para a barbaridade Eu amo A vida que leva Eu levo A vida que amo Eu amo Essa vida que eu tenho Abriu a sorteira Funcionou pra ele Pra ele É for toda coisa Eu vou ir na corteira Morro de dão Da barba Olha só que show Pula 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 Pica Do céu Passou Pula 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 Saúde Eu tô com você Leonardo Você é bom Você é campeão De rodeios Eu Leonardo Domingos De São Gonçalo Amigo De São Gonçalo Caí Para Gaita Pra ele Abriu Da faroeste Vai lá Leonardo Pra volta Parou Sensacional Que show Aplaude Ele Lida 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 Meu Põ Põ Pula Pula Rapaz A equipe Com o Bruninho Com o Guilher Com o Ney Com essa rapaziada É um dos grandes Responsáveis Pela montagem De tudo isso Que acontece aqui Pra quem for Primeiramente Eu quero agradecer A Deus E essa contada Vai pros meus amigos Passando de palmas Ao profissional Valeu meu Põ Ei Amião As nove Toca Latão Com o trio Paranadura Eu vi Um das nove Já Vou Passagem Para I Lembora Pico da Contiva Vou Entortar O Peico Da Minha Agora Bora Para Contem Para Vem Pra Toro Pesadeiro Do Maurício É Boi Fulador Pra Ele Toca Piga Toca Vaca Fuguete Vai Piga Vaca Fuguete Abriu Abriu Abri Fulsa Pula Dobrado Pica Deixa Pular Boi Adeus Pai Três Pontos É Atenção O Competidor De Bragança Paulista São Paulo Daniel Júnior Do Desafio Do Bem Já pode Se Posicionar Se Preparando Também Aqui É Espírito Velho Rancho Desse Aí Vem Ali Vem Onofre 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 Sérgio Maurício Tá pronto Pessoal Maurício Tá pronto Onofre Oliveira Pediu Pediu A sorte Me ajudou Fabrinho Céu É Onofre Para Nosso Vigésimo Feito Colocado Bebendo Mas Todos Alô Neto Alô Loparete Alô Nova Alô 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 E a companhia Lourazzo Vai trabalhando Lá É Temor Impensado Da Cangá D jois Irmã Tendo Maurício Fピho Ordão O Felificadora Do Lazobri É Propicion Rodrigo Pedra Olha só Que Sou Lire Na Mono É Claude É É É Mauro Eu Vi Vi Me Agora infelizmente ele levou a mão para ficar livre no toro Juju, fechem seus olhos, os senhores cabões Ele representa toda uma nação E agora ele está aí por bondade, por justa causa Ela é pra vir do lado de fora Eu quero parada, eu pulo do lado de fora, eu quero por ela Eu quero pela Juju, pra Zofolines, quando abrir o trinto Eu quero todos gritando, em parada por aí Traz, 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 boiadeiro, pra cima dele, boiadeiro Eu quero pra cima dele Eu quero pra cima dele Pela Juju, Daniel, 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 Júnior é o nome dele Ele vem da cidade de Bragança Paulista É pela Juju, boiada da 2 e 2 Eu quero do lado de fora A boiada vai dando trabalho pra ele A trançada travada Um só propósito Um só propósito Abriu Eu sou boi amarelo, volta no boi, volta no boi, volta no boi Vota no boi Uma prova de palmos Um só propósito のar Ele vem da irmã Na galvanada Um ano Corかなá Rapaz, nos afigas bem Quase quem leva o prêmio é o arroz Doce A gente tem um prêmio de recebe ao arroz 12 na semifinal E outros 5 na grande final Porém, antes de nós iniciarmos a nossa disputa semifinal Nós temos um momento especial em todas as nossas aberturas Todos os dias do rodeio, o esporte rodeio é o único que parado ao vivo E se tira humildemente o espaço para falar com o nosso criador É um momento onde todos vocês, calvóis de nós, público e profissionais Retiramos o nosso chapéu, levamos o nosso pensamento às alturas E pedimos a intercessão e proteção divina Domingo é o dia mais importante do rodeio Por quê? Aqui chegaram os nossos semifinalistas na sequência finalistas Eles hoje lutam pelo dinheiro Chegou o dia sagrado, o dia de levar para casa o pão de cada dia Todos eles já tem um dinheirinho garantido Quem for para a final leva um dinheiro melhor, com certeza Mas para que pôr a Adriana Rodrigues Com vocês os nossos comerciais na voz do Mauro Pata Muito bem, senhoras e senhores Agradecemos mais uma vez a Prefeitura Municipal de Brasópolis E a Câmara Municipal de Vereadores Agradecemos a Rede de Postos Barracão, Claudemir Agradeço também o pessoal lá da R.A. Garcia Um forte abraço, Natália Modas, o nosso muito obrigado Planificadora Donde Minas, do meu amigo Mázaro Pessoal lá do Supermercado Ponto Certo, Zé Antônio Todos os nossos colaboradores Agradecendo abraço ao Gaste E entrega rápida e qualidade O nosso caminho especial SLE, Circuito Medio Rancho E também marca 50 pela produção do evento O nosso muito obrigado Vai levando por aí, Fábio Diniz Nossa vizinha piranguinha Uma das grandes promessas Com vocês Assumindo o controle Douglas Costa Ei, Brasópolis Hora do show Aí vem Douglas Costa Alô, Brasópolis Cadê o grito de vocês aí? Carada arquibancada Cadê o grito de vocês? Boa tarde a todos vocês Caros camarotes também Boa tarde a todos vocês Sejam todos bem-vindos Senhoras e senhores Bem-vindos à semifinal Da Expo Bras 2017 Circuito Velho Rancho Que eu rodei A partir de agora O corredor se afunilou Chegaram os melhores Eles passaram por todas as fases E agora Vamos acompanhar A conhecer os cinco finalistas Vamos começar É no rodeio que vai me encontrar Vem ele Vem ele, Jander Pedro Ele vem de Licinha Pedindo boião, boião Pumador Abriu o lança no meio da lua Deu o cavalo de pau No alto No alto Jogou o braço Na samba de Palmas O tempo chegando Vazando fora de lá O chapéu do Douglas já voou Significa que o trem pulou E o goiadeiro unhou Ele tinha cunhar E não podia cair de jeito nenhum Porque ele chegou aqui Na nona colocação Acumulado 159 pontos E o sorteio proporcionou Um excelente touro Um touro que pode dar pra ele Uma vaga na final Por quê? Um touro que tem uma batida Muito boa Vem rodando na esquerda Na mão dele Ele jogou todo o peso do corpo Na pera esquerda E trabalhou bem Um braço direito Um braço de equilíbrio Sempre jogando atrás da nuca Buscando o pulo do touro Sopro pião Chegando nota Já começamos a disputa Semifinal Com a maior nota de todo o rodeio 86 pontos e meio Mederação arco-íris O nosso Muito obrigado E aí? E lá vem a mais cara do plantel Continua Odeio não para Vem portão pra jogar Agora vem vai pra lua Boi a natura do netão O mais caro do plantel Boi duro Boi falado Vem eles Rael Pereira de Sousa Ele vem de São Pento A bagna Então é semifinal Piozão Pra parar Não só não vai pra lua Veio dando o croque Em cima da mão O boi duro de corda Tudo embora É o direção Nunca montou em touro Mas conhece alguma coisinha Boi difícil demais Esse menino com 171.25 Que estou liderando E hoje a tarde A gente batia uma prosa Antes do início do rodeio Um apostava que ele parava Outros que não Eu infelizmente apostava Que ele não chegava As 8 segundos Porque é um touro muito difícil É um touro que não tem pulo certo Cada dia ele sai de um jeito E hoje ele sai um difícil demais Esse pulo de ponta da cabeça Ele tomou o apoio das pernas Do boiadeiro 2.8 segundos Foi tudo embora Mas ainda tem chance De ir pro final Automecânica Solução diesel Fora vem ele Augusto Venoncio Neto Boiada pra ele Dois irmãos do Mauricinho Grande Abaço Família Púpio Boiada do Mauricinho Púpio Vem ele de Cássio Dos coqueiros De Minas Gerais Hortão Turco Locações Máquinas Equipamentos Na semifinal Pra ir pra final Eu quero do lado de fora Pediu a porteira Baleado Abriu o empranco Pro lado Ele voltou no meu Voltou 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 Ele voltou Ajeitando Rodando em cima Na mão Baleado Da dois irmãos Tempo chegando Vazando fora de lá Rapaz Se o chapéu voa Voa numa décima Imagina lá de 90 Infelizmente o rendimento Do torno Não foi o esperado O animal No nome Toque da Tiqueira Boi branco Pumado Espaiou Pum Voltou Soltinho Em cima Lá Jogando o braço Ajeitando Gol No nome Semifinal Pum Pum No Fórmula Corta um braço, agarrar a ele. Muito obrigado. Aê, aê. 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 Sinal de positivo. O Roberto é pedido ter um novo líder porque eleitou. O Leonardo Domingos eleitou na segunda posição com 168 pontos. Eu tô gostando de ver o trabalho desse menino. Ele entrou na fase. Ele foi finalista em Marmelopes, em perdões, em magne de Deus. E carindo o passaporte pra mais uma disputa final. E pode entrar na liderança. E o leitor tá montando ruim. O final é tão difícil, mesmo tão puro. E ele preparado, atento. Five um grande momento. 79, 14 e meio, Mauro. Olha aqui, o Fernando abriu, abriu, o senhor não faz, meninos. Olha só que show. Explodiu, é explodir o pecado. O Galanto roubou, vai com ele pra ele. Marqueu, vamos. Palmas pra ele, calma. É, temos aí. O Lucas que bebeu. Vai funcionar pra ele, família. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Abriu, abriu, o senhor não deixa pro ar. Você é bom, vai, teu braço dar. Vai aplaudindo ele pra falar. Lida com o louço, meu povo. Rapaz, foi difícil. É o Luquinha, tá indo, tô rodando em cima da... Vai abrir o portão na Brasoga. Alô, Sérgio, alô, Adriano. Vai pra vocês. É bom, pesado na mantineira. É o rei do samba, samba pra lá. Linda Colossus. O homem foi tudo embora. Eu virei alvo de barra. A plena serra São Paulo. Ele não pode agarra. O profissional da Toro da Paraoeste. Eu vou dar com ele, meu povo. Aplaudi, aplaudi, aplaudi. Ouro Prata, essa montanha eu vou oferecer ao nosso prefeitão Carlos, a todo o secretariado, a Thaíris, a Ana Paula, a todo o pessoal da prefeitura municipal, porque eles quiseram trazer o... Enquanto a Lona Netão, a Lombrando, eu te abraço ali no Mauro Prato, o absurdo, o portão direito, o portão direito pra ele, é o Rodrigo Prato Melo. É profissional que nem o estadão, o estadão de São Paulo. Vai no cabochino, vai no capricho, vai pediu, 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 pediu pra viajar. Linda que show, meu povo. Olha só que rodeio lindo. Esse pito velho rancho, bom, vaqueiro. Você é bão por afora, aplaudi. É, e o boiadeiro, antes de ir embora, ele vai ter que pagar um guaraná pro Pernalão, do Pernal, do Pernal, do Salva Vida. Ele foi crucial. Sai mesmo da arena, ao menos na queda do touro. Com as conferências tá tudo bem com ele, está 100% das condições mesmas. Sabe, cara, é que o touro fez o movimento contrário. Augusto Melancio vai pedir pra viajar. Vai começar os trabalhos pra eles, tô todo trinca-peta ali. Olha só que show de rodeios. Aqui é velho rancho, bom, vaqueiro. É o Augusto Melancio, ele é campeão de rodeio. Ele vai parar. Boa dança, a cena é o Boa Fabinho. Rapaz. Que trabalho desse equipe. Que trabalho, né, Fabinho? Que trabalho. Eu não vou passar, eu não vou passar, eu não vou passar. Eu não vou passar. Eu tenho um bebê. 30 segundos. Tá no croque. Se bora, vem ele, vem ele. Janderson Pedro Quirino Ele ajeita, ele vem de Licinha Ele vai no Aflamado Toro pra ele, Toro da Dois Irmãos do Maurício Pupiu na disputa final Ele vai ajeitando tudo pro portão da Jeca Da tua agropecuada E comigo o Tiago Janderson Pedro Quiricinha E tu rodo O Rodrigo da Castela abriu a porteira No Inflamado Vai na ele, Janderson Vai na ele O Lado em Fran já vai rodar ele não Vem agora na sua mão Mandando Aliminando Que moça Rapaz Segura pra cima dele na disputa final O Rodrigo da Castela abriu a porteira No moleque Deu de manja Na contramão do destino Moleque do Maurício Pupiu É, 4.3 Abriu, deixe de achar Pulou picado, dobrado O Pará é bastado O Pará Pistolo de parada pra você Leonardo Domingos Agenda na Fera Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso Ele é o Conterrâneo Ele é de Natividade da Serra Eu falava pra ele Tá faltando sair do Vale A hora que sair do Vale Ninguém te segura Ele vem vivendo um grande momento Uma grande fase Ele vai no Corumbá da Marca 50 Pra disputa final É mais uma Eu e você Eu vou encher o peito de oxigênio Pra falar o nome dele agora Ele é o Orlando Cruz Ele vem de Natividade da Serra Com muita pressão O Pebrinho da Castela Abriu a portela do Corumbá Vem na guarda do Balai Do que você quer Do que você gosta Sensacional Palmas